Olá, estamos de volta hoje com uma série de vídeos aqui do Diário da Empreendedora que é onde eu trago meninas empreendedoras, jovens empreendedoras, mulheres empreendedoras pra falarem um pouquinho mais sobre o estilo de vida delas, o dia a dia delas, como que elas criaram as empresas e tudo mais. E hoje eu tô aqui com a Paula Laureano, ela é fundadora da Plim, uma agência de produção de conteúdo digital, isso. E hoje ela vai contar pra gente, então, como é aí a vida dela de mulher empreendedora. Então, Paulinha, conta um pouquinho pra gente sobre você, pro pessoal te conhecer. Oi, gente, prazer. Bom, eu tenho 24 anos agora, mas eu tinha um sonho, assim, de fazer jornalismo, na verdade, quando eu tava ainda na escola. Assim, eu queria mesmo, sabe, paixão, ser jornalista, daquela de redação, de escrever. E, assim, eu fui já certa da faculdade, fui super feliz na PUC também, como você. Fiz jornalismo na PUC e foi um momento, assim, de grande felicidade na minha vida. Eu tava, tipo, muito feliz mesmo. Eu pude estagiar num lugar maravilhoso, que foi na Editora Globo. Uau! Sim! Então, tipo, eu trabalhava, eu trabalhava, eu estagiava na revista Quem. E aí eu entrevistava, Amundinha, vários artistas, era muito legal. Mas, principalmente, pelo lado jornalista da coisa, de eu sair pra entrevistar, voltar, escrever o texto, ter o texto publicado. Que massa! Isso era muito maneiro, muito legal. Muito legal pra uma menina de aula, né? Sim, não, eu me sentia super jornalista como eu queria, sabe? Na minha cabeça, era esse o meu futuro e era isso que eu queria fazer da vida. Mas as coisas foram acontecendo. E aí eu fui vendo também que o mercado editorial tava complicado, que as revistas estavam fechando, as redações estavam ficando cada vez menores. Eu tive a oportunidade de trabalhar com a influenciadora carioca, Luísa Sobral. Já pensando também um pouco nesse lado digital. Tipo, eu já tinha uma coisa assim, bom, se o jornalismo não der certo, talvez um lado digital. Eu sou muito curiosa, então eu queria saber como é que era esse backstage, né? Como é que era por trás do mundo das influenciadoras. Eu achei muita gente, né? Sem saber como é, realmente. Pois é. Assim, talvez eu não quisesse ser uma, mas eu queria muito saber o que tava por trás. Legal, legal. E aí eu tive essa oportunidade, foi ótimo. Eu trabalhava com ela, eu era assistente, assim, mas eu fazia de tudo. É, mas assim, eu fiquei seis meses ali com ela, mas eu sentia falta de produzir, de alguma coisa que tava, assim, faltando em mim, sabe? É porque você não tava colocando o seu lado criativo, né? É, eu não tava colocando o lado criativo. E também, assim, é aquela que você sempre fala sobre autoconhecimento, né? Eu tava me conhecendo ali, então eu saí de uma experiência que eu tava curtindo pra caramba, quis testar outra coisa, quis me conhecer nessa outra experiência. E pude ver que, na verdade, gostava, mas que sentia ainda, me sentia incompleta. E aí, eu adoro a Luísa, assim, pedir pra ela só pra, enfim, querer me descobrir mais, entendeu? Eu falei pra ela que eu precisava, na verdade, me entender. Sim, com certeza. Eu acho que todo mundo tem algum momento que chega, né, nessa hora de calma. O que que eu quero? Exatamente. E ainda mais nessa parte profissional, que você vê, talvez, as outras pessoas em volta de você, quando, porque eu tava saindo da faculdade ali, tava terminando minha faculdade. Então, você vê as pessoas se encaminhando pra alguma coisa. Ou sendo contratada, ou, enfim, indo por algum caminho. E aí, é uma hora que você, tipo, e qual vai ser o meu caminho? Verdade, essa hora é uma hora bem decisiva, né? Sim, porque até a faculdade, você tem tudo, é, você tem um caminho certo. Você fez a escola, você depois vai pra faculdade, sabe quanto tempo você vai passando na faculdade, mas depois que a faculdade acaba, é, tipo, o mundo é seu. Você pode fazer o que você quiser. E aí, isso, às vezes, dá também uma... Nenhumidade, né? Nenhumidade, né? Uma aflição. Exatamente. Aí, é, eu percebi que eu tinha essa vontade de produzir e vi a demanda do mercado. Sim. Que, enfim, tava precisando, o Instagram tava, tipo, mais forte, as redes sociais estavam mais fortes, e as marcas estavam querendo estar ali, presentes, pessoas profissionais estavam querendo estar ali nas redes sociais, mas eles não tinham, não têm, às vezes, o conhecimento da comunicação que foi que eu estudei na faculdade. É verdade. Que é como você passa um conteúdo legal, como você conta a sua história. E isso eu tinha, era dessa forma que eu via que eu podia ajudar. Então, em vez de escrever só pra um veículo, eu poderia ajudar várias pessoas e várias marcas a contar a história delas, e a se destacar nesse mundo das redes sociais. Ah, legal. Acho que muita gente vai se identificar com você, né, e com essa trajetória, porque, realmente, quando, ainda mais quando a mulher quer se tornar uma empreendedora, ela procura muito, muitas dicas de gente que já passou por isso. E tem uma coisa também legal que a experiência da Luiza me fez crescer muito, foi entender também que eu poderia ter uma empresa. Que, assim, isso não era algo de outro mundo, sabe? Porque a gente não é, também, muito educado a empreender. Tipo, a gente é muito educado no colégio, é ter uma visão, assim, de ser funcionário de alguém. Mas, de você ser a sua empresa, de você empreender, é muito, enfim, ainda... Até por conta das burocracias, né? Eu acho que tem muita gente que tem medo, tem um certo bloqueio, assim, com a questão, mesmo, de ter que lidar com tudo, né? Total, e fazer sozinha, ou com formação. E aí, eu via que a Luiza, sendo influenciadora digital, ela era uma empresa, entendeu? Ela trabalhava de casa, ou quando viajava, enfim, ela tava sempre trabalhando. Tinha o CNPJ, tinha o fluxo de caixa, enfim, tinha uma parte comercial, que era, tipo, lidar com as marcas. Então, eu falei, gente, se ela tem uma empresa, tipo, eu também posso ter, sabe? Eu também posso trabalhar de casa, também posso ter um e-mail legal, corporativo, né? É, corporativo, a gente ainda fala de, tipo, corporação, de, enfim... Mas, de ter um e-mail com uma assinatura legal, de você ter um site, de você, enfim, investir na sua marca. Exatamente, desenvolver esse material pessoal e ter clientes, todo esse universo de uma empresa, de você oferecer um serviço, sabe? Ver que eu consigo, eu posso também. Sim, com certeza. Acho que quem decide isso, né? Tem que se jogar mesmo, porque é possível, super. E a Paula tá aqui pra provar isso pra vocês, né? Total, e assim, ninguém na minha família empreendeu, sabe? Eu não tinha nenhum contato próximo, nenhum exemplo perto de mim. Então, assim, foi realmente uma coisa... Eu queria e apostei naquilo, né? Quando eu percebi que eu podia, dá, eu posso ter minha empresa, então vamos lá, vamos ter minha empresa. Legal. Bom, então foi nesse momento que você resolveu criar a Plim? Ou teve alguma outra passagem antes disso, depois que você terminou de trabalhar com a Luísa, até criar a Plim? Como é que foi esse desenvolvimento? Teve algum marco específico? Então, não me lembro de nada, assim, muito específico, nenhum marco. Mas era aquela coisa que eu tava falando, né? Eu tava querendo me conhecer melhor, tava tentando entender. Assim que eu saí da Luísa, eu tentei, na verdade, voltar pro mercado de jornalismo. Pois é, porque apesar de eu estar com a minha pulguinha atrás da orelha, de eu entender que eu poderia oferecer o meu serviço, eu ainda pensei, bom, eu posso voltar pro mercado de jornalismo e ainda assim fazer, abrir minha empresa. Por fora. Por fora, exatamente. Volto pro mercado, ganho uma graninha e vou lidando com a empresa, vou começando aos pouquinhos. Mas eu tentei de tudo, fiquei seis meses mandando currículo, falando com todo mundo que eu conhecia, todos os meus contatos daqueles, da faculdade, enfim, tentei de tudo. Mas sabe quando as portas estavam fechando, assim, estavam fechadas. E eu acredito muito, talvez, em energia e universo. Então, parecia que, tipo, aquele não era o caminho que eu deveria seguir. Sim. Então, depois de seis meses, eu também sou uma pessoa ansiosa e, assim, produtiva, eu quero ser útil. Então, aquela coisa de ter ficado seis meses, é, tudo bem que eu tava estudando, tava fazendo, é, me conhecendo, tava sendo útil de alguma forma. Fazendo cursos. Fazendo cursos. Mas eu queria produzir, eu queria me sentir útil pra alguém. Então, depois de seis meses, assim, quando deu seis meses e eu não tinha conseguido nenhum emprego, aí eu dei em basta. Não me lembro, assim, exatamente como foi esse basta, mas algo na minha cabeça, uma chavinha virou e eu falei, eu vou abrir uma empresa, eu vou focar nisso. Então, assim, como você mesma comentou aqui, essa parte digital realmente tá tomando conta aí do mercado, né, nessa área da comunicação. E eu queria saber, então, quais são os serviços da PLEM que tem algum diferencial em relação, né, ao mercado como um todo. Pois é, então. O foco da PLEM é produção de conteúdo digital. Então, o que que é isso? A gente produz legendas, textos pra blog, pra sites, roteiros pra vídeos, também fotos e pesquisa de imagens, a gente faz tudo isso. Tudo isso de produção de vídeo, foto, pesquisa de imagens, o conteúdo acaba que é isso tudo, né. É texto, é vídeo, é foto. E isso pode ser separado, tipo, pode ter um cliente que queira só a produção de legendas ou um cliente que precise só das fotos. Mas também pode ser junto. A maioria pede essa gestão de rede social, que aí seria, tipo, tudo isso junto ao mesmo tempo. E ainda agenda as publicações e publica e interage. Então, tem essa parte de ser toda a gestão mesmo completa. E a PLEM leva em consideração todo o branding da marca. Então, a gente senta com o cliente primeiro e vê qual a estratégia. E levando em consideração o que ele quer falar, como ele quer falar e com quem ele quer falar. Legal. Então, tudo isso é no início pra gente montar essa estratégia, esse planejamento, independente se for só uma produção de legenda ou se for esse pacote completo. Legal. Uma dúvida que me surgiu aqui agora, assim, é você tem, então, diversos preços pra cada serviço. Como é que funciona isso? Boa, boa pergunta. Na verdade, eu vejo, assim, primeiro eu pergunto pro cliente, o que que, pro cliente, antes dele ser cliente, né, pra pessoa, o que ele precisa. Né, qual é o melhor, não é nem o que ele precisa, porque às vezes o cliente nem sabe o que ele precisa. É, isso é verdade. Mas, assim, é, como ele gostaria que eu ajudasse, ou talvez qual a dificuldade que ele tá encontrando. E aí, a partir disso, eu penso em pacotes, em formas de ajudar. E aí você vai mandando, então, a sua proposta de acordo com o cliente. Isso. Uma proposta bem personalizada, né? Perfeito, personalizada. E, assim, uma coisa também que é muito legal que, eu não sei se eu falo, foi você que me ensinou. O que é? Dos três preços, eu acho tão legal isso. Pode falar. Tem uma coisa também que foi a própria Amanda que me ensinou. Na época, nossa, logo no início eu não tava conseguindo fechar nada. E, assim, uma baita dica foi a Amanda que me deu, que era de fazer três opções de pacotes. Um mais simples, um intermediário e um mais completo. E que os preços estivessem, tipo, correspondentes a esses pacotes. Sim. Então, acaba que a pessoa se sente mais confortável, mais à vontade pra negociar ou pra fechar com você. É, porque ela vê ali que ela tem possibilidades, né? Que não é uma coisa só imposta pela Plin. Tipo, ah, você tem que pagar isso se você quiser esse projeto. Não, ela tem uma flexibilidade, né? E a pessoa, de repente, começa com um pacote mais básico. E depois vai crescendo, vai vendo necessidade de trabalhar mais, melhor e tal. Então, vai crescendo, né? Vai pra avançado, pra ter um pacote completo. Pois é. Pois é. E, assim, só pra completar é isso. O preço também é bem personalizado. Tem uma base, assim, mais ou menos. Mas cada cliente, assim, tem uma estrutura, né? De pacote. Uma demanda. Então, o preço vai ser de acordo com ela. Mas eu sempre levo em consideração essa questão das três opções de pacote. E aí, eu queria falar também que, na verdade, eu conto muito com parceiros. Então, parceiros de foto, parceiros de vídeo, parceiros de design. Eu acredito muito nessa colaboração. E, enfim, tudo isso que eu falei, por exemplo, eu não fotografo. Eu não faço vídeo. Eu conto com gente pra me ajudar, entendeu? Com gente pra produzir esse conteúdo junto comigo. O que eu faço mais é o direcionamento. Mas, assim, eu conto com parceiros e eu amo essa história de contar com parceiros mesmo. É. Acho que você tá dando dicas muito boas. Porque eu vejo muita gente falando, né? Sobre empreendedorismo e tal. Mas falta um pouco de informação aí. Tem muita gente com dificuldade de como cobrar. Como fazer, né? Pra conseguir entregar tudo pro cliente. Então, assim, é muito legal ver como as diferentes empresas trabalham. Por isso que eu trouxe a Paulinha pra contar o lado dela aqui pra vocês. Pode ser uma dúvida que muita gente tem. Sim. Não, e tem mais uma coisa também. Que, na verdade, a gente não consegue fazer tudo, né? Então, ou até consegue. Mas, às vezes, você tem uma especialidade. E a outra pessoa tem a outra especialidade. Então, por isso também acredito muito nessa questão da parceria. Porque, tá bom, eu poderia fazer um curso pra aprender a tirar foto. Poderia fazer um curso pra aprender a mexer no Photoshop. Mas, cara, se tem uma pessoa legal, gente boa, que também faz muito bem. Que essa é a especialidade dela. Por que não, sabe? Agregar, legal, né? Os valores até pra discutir o projeto. Como que ficaria mais legal. Acho que é sempre bom. A gente que trabalha sozinha, é sempre bom trocar com outras pessoas. É fundamental. Se não, você fica só com a sua visão, né? E aí, não necessariamente a sua visão é a melhor visão. É bom trocar pra você ver algumas possibilidades. Acho que é isso. E só mais uma coisa também. Que você perguntou do meu diferencial. O diferencial da PIN. É... Eu acho, assim, pensando aqui nisso. Que seria... Que eu gosto muito de pessoas. Eu fiz algumas matérias de psicanálise na faculdade. E eu me encantei. Não sabia. Sim, eu me encantei. Eu tenho vontade de estudar psicanálise, assim, no futuro. E, então, eu fiz terapia também durante anos. Ainda faço. É... Acredito muito no autoconhecimento. E eu gosto... Jornalista também gosta de conhecer pessoas. Então, eu acho que... Eu levo muito em consideração quando eu tô fazendo conteúdo. Com quem que eu tô falando. Sabe? Não, eu acho que é uma via de mão dupla, né? Até o próprio cliente também sabe que ele tá lidando com a Paulinha. Então, assim, é uma pessoa real ali. Não é um escritório fechado. E também muita gente, uma empresa. É... Que você não sabe com quem você tá falando. Você liga e tem que pedir pra chamar. Não é assim. É um contato mais direto, né? Pelo WhatsApp, né? Sim, sim. E é isso. E também essa questão de conteúdo. É você entender de sentimentos, né? De experiências, de vida. Então... Eu gosto disso. Gosto de entender de gente. Gosto de falar dessa troca. Exatamente. Também acho isso muito legal. Que bom que você tá nesse caminho. Então, conta pra gente agora um pouquinho sobre a sua rotina. Você... Como é o seu dia a dia? Você tem uma rotina específica? Você tem funcionário? Você trabalha de casa? Trabalha de café? Como é que é isso? Então, não tem uma rotina 100% fixa. Eu trabalho de casa. E eu trabalho o dia inteiro. Né? Mas assim... É muito bom... Tem um lado bom disso. Que eu posso fazer o meu horário. Então, se eu precisar ir no médico. Eu posso alunjar um horário mais tranquilo de ir no médico. No meio do dia. Se eu precisar resolver qualquer coisa. Não fico presa. Entendeu? Inclusive, até ver gente. Almoçar com pessoas. Com conhecidos, né? Faz parte também. Faz parte, né? E isso é um lado positivo. O lado negativo, você até falou logo no início, que é a socialização. Porque acaba que você fica... Quando você trabalha de casa, você fica muito sozinho. Então, é bom ter... Principalmente quem tá começando agora. É bom pensar um pouquinho nisso de ter um equilíbrio. Nem que seja sair pra almoçar com alguém. Enfim, dá um jeitinho de ter mais um contato. Porque acaba a gente ficando um pouco sozinha mesmo. Tem outra parte boa. Que eu como minha própria comida. Então, é bom. Eu consigo ter essa parte de estilo saudável, né? De comer a minha comida. Fazer a comida em casa. Não comer muito na rua. Economizar um pouco mais de dinheiro, né? Não tem também deslocamento. Eu fico pensando muito nisso. Enfim, as pessoas que trabalham. Que tem que se deslocar pra caramba. E a outra coisa também um pouquinho ruim é que você perde um pouco a noção de casa e trabalho. Tipo, as coisas se misturam. Entendeu? Então, às vezes você pega trabalhando na sua cama. Tipo, sabe? Sim, eu faço por isso também. Pois é. Então, esse também pra quem tá começando é uma boa dica pra ficar atento. Sabe? Às vezes não tem como escapar. Mas, às vezes, você fica até cansado de ficar em casa. Tipo, precisa sair. É sempre bom pensar, assim, eu acho, né? A minha visão na sua semana como um todo. E tentar organizar, assim, um diazinho na semana, pelo menos, pra você dar uma saída, uma respirada. Pois é. Sabe? Se inspirar num lugar novo. De repente, um restaurante novo, né? Chama alguém pra conversar e tal. E... Tomar um café, né? E eu acho importante também ter um cantinho na sua casa que você considere o seu lugar de trabalho, sabe? Verdade. Isso é muito importante. Porque aí o seu próprio... Consciente, né? O seu inconsciente já consegue identificar que aquele é o seu lugar de trabalho. Então, se você tá ali, você tá ali pra trabalhar mesmo, sabe? Enquanto, sei lá, se você tá na cama, às vezes você tá um pouco mais desleixado, assim... É questão de postura também, né? Sim. Mas existem pessoas que têm mais facilidade de trabalhar mais disciplina e existem pessoas com menos disciplina. Então, a gente tem que se conhecer pra saber mesmo se a gente consegue fazer esse trabalho. Pois é, eu acabo até, às vezes, trabalhando demais. Tem gente que, tipo... É... Quando a gente pensa nessa disciplina, né? Pensa em... Ah, tá em casa, não vai trabalhar tanto. Mas, cara, às vezes você trabalha mais. Então, também tem essa disciplina do tempo, né? Do limite, né? Você tem que ter um limite também e tal. Mas cada um é um. Tem um limite diferente. Tem que se conhecer, né? E realmente entender que tem coisas que você tem que passar por aquilo. Sim. Sim, eu ia até comentar isso. Você já tá passando por isso. É, eu passei porque eu já passei, exato. E eu acho que pras pessoas entenderem como que é o funcionamento delas, elas têm que passar por isso também. Passar por isso. Tem gente que prefere trabalhar em co-working, por exemplo, né? Naqueles espaços que realmente tem uma troca com outras pessoas pra justamente ter um dia a dia mais de sentir que você tá indo pro trabalho. Você pensa em trabalhar num co-working? Sim, super penso. Super penso. Eu não vou agora ainda por questões financeiras mesmo. Eu acho que ainda não é momento de investir num co-working, mas eu acho, assim, maravilhosa a ideia. Eu realmente quero passar por um co-working e depois, quem sabe, no futuro ter um espaço próprio também. Mas quero passar por um co-working. Só não é o momento agora, mas eu quero. É um plano. Mas, enfim, ela sabe o que ela quer, decidida. Sim, sim. E se você tivesse que dar, assim, um conselho pra uma menina que quer começar a empreender agora, qual seria esse conselho? Principalmente pra quem pensa em trabalhar com produção de conteúdo, né? Já que é o seu foco mesmo. Qual seria esse conselho que você daria pra essa pessoa? Olha, fazer cursos e ir pra eventos, eu acho que é não só pelo aprendizado, tá? Mas pra conhecer gente. Networking. Networking. É assim, você precisa tá em movimento, precisa tá conhecendo gente pras coisas acontecerem. Isso faz muita diferença, então não dá pra ficar sozinha em casa ou trabalhando só de casa. Tem que sair, tem que ir pros eventos, tem que fazer cursos. E tem que botar a inibição pra fora, não tem jeito. Mesmo quem é tímido, né? Total. Tem que chegar lá, conversar, falar sobre o seu projeto, se abrir, porque senão acaba ficando realmente muito fechado e você nunca vai, né, conseguir, assim, se destacar, ter mais clientes. Eu acho que é bem importante treinar também esse lado, né, de... Um lado comercial, não é comercial só, mas é um lado de você falar sobre o seu projeto, né? De relacionamento, de se expor também um pouco mais, de oratória. De oratória. Verdade. Vai que no futuro a gente dá um workshop, a gente dá aula, sei lá, não sei, tem palestras, né? Mas, principalmente também pra quem quer produzir conteúdo, uma dica que eu dou, um conselho que eu dou, é não esquecer de consumir conteúdo. Porque quem produz conteúdo, às vezes, entra numa roda de só produzir. Só produzir, 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 se atolar de coisa pra produção e acaba esquecendo de consumir. E aí, se você esquece de consumir, você não consegue abrir a sua mente pra novos tipos de conteúdo, pra novas formas. Até pra tendências, né? Até pra tendências. Porque, assim, as coisas mudam muito rápido, né, esse meio digital. Então, é importante mesmo. Imagina você fica três meses sem consumir conteúdo, né? Você vai estar um pouco por fora. Claro, claro. Não, e até pra você estar sempre inovando, né? Porque se você continuar, tipo, só no produzir, você fica no automático e aquilo não vai te fazer bem. Não vai fazer bem pro seu próprio conteúdo. Então, eu acho que é isso. E você consumir, assim, com... Realmente com vontade de consumir. Sabe? Tá ali pra... Vou descansar e vou consumir como alguma espectadora. E o conselho, assim, é... O último conselho que eu dou é sobre acreditar. Foi um conselho até que a gente... Eu e a Amanda, a gente fez o curso do Efeito Orna. Quem não conhece, vale muito a pena. É, enfim, das Irmãs Alcântara. E elas falam na primeira aula sobre acreditar no seu projeto. E eu não ligava, não dava muita bola pra isso. Mas, gente, faz toda a diferença você acreditar no seu projeto. E você contar pras pessoas dessa forma, assim, realmente acreditando com a sua alma. E as pessoas passam a acreditar e você... Enfim, as coisas... O universo te ouve e te devolve, entendeu? Tipo, as coisas começam a acontecer depois que você passa a acreditar. Muito bom. Adorei conversar com você. Muito obrigada por ter aceitado. E não se esqueçam de se inscrever no meu canal, no canal da Paula, da Plim. E ficar com as notificações. Do canal da Amanda, do meu também. Sim, porque a gente vai estar sempre postando conteúdo aí pra vocês. E... É isso, deixa um comentário. E deixa aqui nos comentários também o que você achou. Se você tem alguma dúvida sobre o assunto. Pra própria Paulinha mesmo, né? Que você responde, né, amiga? Isso, claro, gente. Então tá, eu vou deixar o contato dela também. E a gente se vê no próximo vídeo, então. No próximo Diário da Empreendedora. Uhu-hu! Uhu! 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 Obrigado.